Aqui na The Furlan Planejados você encontra sua casa completa, seis ambientes, sala, dois dormitórios, cozinha, banheiro, lavanderia por R$ 9.990. Melhor que isso, você ainda ganha um sofá de presente pra ficar daquele jeito, né? Facilidade, você pode pagar cartão de crédito, cheque, móveis car, construcar, boleto bancário e tem mais vantagem, cliente Shop Tour, vem ver de pertinho. Nas compras aqui, acima de R$ 10.000, você já ganha de presente cooktop, mais R$ 20.000 cooktop com coifa, R$ 30.000, cooktop, coifa e esse forno elétrico de 56 litros. Olha só que chique, hein? Quer mais? R$ 40.000, você leva cooktop, coifa, forno elétrico de 56 litros e a TV de 43 polegadas. Gente, são seis fabricantes pra você poder escolher aqui. Você tem opção de cores, você tem opção de puxadores, de vidros, atendimento de primeira, faz o projeto, tudo em 3D pra você imaginar tudo realmente pronto. Avenida Salgado Filho, 1903 Santa Mena, bem em frente, Roldão Atacadista, telefone 2408-0642, tem na Timote também. De Furlan, planejados.